E aí galera do canal do Estão do Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo E seguinte, manos, cara, a NVIDIA acabou de lançar a braba absoluta na internet hoje Eles fizeram uma live pra anunciar o futuro aí, né, tanto de videogames quanto de tecnologia no caso Porque a NVIDIA já tá há muito tempo aí no mercado, sempre trazendo as melhores placas de vídeo do mercado e tudo mais, né, caras? Vocês sabem que eu uso a NVIDIA, eu tenho aqui minha placa GeForce RTX 2080 Ti, tá ligado? Que é um monstro, um absurdo, ela por si só já é um monstro absoluto E a gente esperava que em algum momento a NVIDIA ia melhorar isso ainda mais, né? Eis que chegou o dia, esse dia foi hoje E a NVIDIA anunciou aí, não só novidades envolvendo as placas GeForce em geral, né? Como novidades no GeForce Experience e coisas assim pra quem usa as placas da NVIDIA no PC Mas o principal showcase foi justamente dessas aqui, ó Das nossas queridas GeForce RTX série 30, cara Como por exemplo a 3090, tá ligado? 3090 GeForce RTX 3090 Isso aqui é um absurdo, deixa eu falar sobre ela daqui a pouco A 3080 e a 3070, cara Aqui, peraí, cadê a fotinha dela? Aqui Essas placas aqui, meu irmão, elas são um absurdo Elas são simplesmente ignorantes, tá ligado? Tanto por elevarem ainda mais o poder que já foi apresentado na série 20 pra gente Quanto por trazer novidades ainda mais bem-vindas, cara Só pra vocês terem uma noçãozinha mais ou menos do poder delas aqui Vou pegar aqui pra exemplo de comparação Se a gente for falar, por exemplo, do PlayStation 5 e da Xbox Series X, né? Uma coisa que muita gente tá comentando é sobre quantos Teraflops esses consoles têm Quanto eles são poderosos em relação a isso e as suas placas de vídeo também e tudo mais São consoles poderosíssimos Mas só como método de comparação pra vocês terem uma noção Por exemplo, a RTX 3070, ela tem 20 Teraflops 8 e 8 GB de memória GDDR6, tá ligado? É insana Enquanto, olha o que eu tô falando O PlayStation 4, o PlayStation 5, né? Eles falam que ele tem de 9 Teraflops com overclock pra 10 Teraflops O Xbox Series X falam que tem 12 Teraflops E só a 3070 tem 20 Teraflops, tá ligado? Enquanto a GeForce RTX 3080 tem 30 Teraflops e 10 GB de GDDR6X, tá ligado? E a 3090 tem 36 Teraflops, mas com 24 GB de memória GDDR6X aí Essa nova versão aí Cara, isso é simplesmente insano O poder dessas placas de vídeo é absurdo Ainda mais com os preços que estão oferecendo elas Que, claro, tem o seu precinho elevado por ser um produto bem premium Mas em comparação até ao lançamento da série 20 Elas estão mais baratas do que quando a série 20 era novidade, tá ligado? Por exemplo, a 3070, cara Ela tem um poder equivalente a uma 2080 Ti Um pouquinho mais forte se pá Com as novidades dessa nova tecnologia da série 30 E chegando a um preço muito bacana Chegando a 499 dólares, cara Enquanto a RTX 3080 Que tem uma performance duas vezes mais rápida que uma RTX 2080 Tá ligado? É insano Ela equivale a 2.080 Ela chega a 699 dólares E aí a 3090 Que é a absurda do bagulho Que é a placa Que eles estão dizendo que é a primeira placa do mundo Que vai rodar tudo aí a 8K 60 FPS ou mais, tá ligado? Com o Ray Tracing tudo Ela é 50% mais rápida que uma RTX Titan, maluco Uma Titan é surreal, tá ligado? E vem custando 1.499 dólares, cara São placas de vídeo, assim, absurdas Vou mostrar mais detalhes aqui pra vocês Primeiro vamos ver o visual aqui da 3070 Quer ver que bonitinha, velho? Lembrando que essas são as versões Founders, né? Que é a versão produzida pela própria NVIDIA Depois tem as versões que vão chegar de outras revendedoras, né? Mas olha só, cara A 3070 tá muito legalzinha Muito bonita Equivalente a uma 2.080 Ti Num preço mais legal E também com novidades Envolvendo todo o aspecto dela De como ela vai funcionar o Ray Tracing Inteligência Artificial DLSS Que é uma parada insana Que maximizar... Olha aí então Essa é a 3070 Olha que bonitinha Vamos pra 3080 Nossa, essa aqui também é um monstro absoluto Olha aqui a 3080, cara Muito maneiro Bem modernizado, né? Ficou bem bonita as placas mesmo E por fim A nossa monstruosíssima 3090 Que é a nossa placa 8K e no rolê Olha isso aqui, cara Que linda também, mano Essa aqui, meu Deus do céu Roda até a vida real, tá ligado? E olha só, né? Até eles explicando aqui Falando sobre o HDR 8K Que é o que ela promete, né? A placa NVIDIA GeForce RTX 3090 É a primeira placa de vídeo do mundo Que te permite jogar, capturar E compartilhar em 8K HDR São 4x mais pixels que as opções 4K E 16x mais pixels que 1080p Além disso, com o extraordinário HDR, cara Que mostra uma diferença de resolução dela, né? O tamanho do 8K, né? E desempenho em jogos, cara E olha isso, ó Mostrando que, por exemplo, né? Ela tem um bom desempenho em jogos Mesmo sem o DLSS ligado Tá ligado? E com o DLSS ligado Fica muito melhor Pra quem não sabe O DLSS, cara É um recurso das placas da NVIDIA Que através de inteligência artificial Ele permite que você jogue um jogo em 4K Com 60fps ou acima de 60fps Sendo que às vezes o jogo não tá em 4K Ela consegue fazer um upscaling próprio Completar os quadros na tela Os pixels na tela Pra ficar um 4K Que muitas vezes Fica melhor do que um 4K nativo direto Ainda por cima Porque essa inteligência artificial Ela corrige muito bem O anti-aliasing do jogo Então fica muito melhor Que os outros anti-aliisings padrões Padrões do mercado, cara Então além da imagem ficar Mais limpa Mas com menos serrilhado, né? Muito mais redondinha as bordas Muito melhor No questão do anti-aliasing Ainda por cima Te dá muito mais desempenho Olha um exemplo aqui, né? Vamos supor aqui, ó A 3090 Rodando um Death Stranding em 8K Ela chega sem o DLSS Em média de 30 e pouco 40fps Você liga o DLSS Ela chega a 78fps, cara Em 8K, tá? 8K Outros jogos aqui, por exemplo O Enlisted Ela chega a 8K 60 E com o DLSS Chega a 101 Claro que o jogo Precisa ter suporte DLSS Então sempre Eu fico muito feliz Quando eu vejo que um jogo tem Porque eu sei que eu vou poder Jogar ele em 4K Ou no caso da 3090 no futuro Em 8K E ainda assim Ter uma ótima performance Acima dos 60fps e tudo mais Então quem fala que RTX É só Ray Tracing Tá muito errado, cara Você tem que pensar no Ray Tracing Que é um recurso incrível E no DLSS Que eu acho que é mais incrível ainda Que ele te dá performance de sobra Pra jogar em alta resolução E muitas vezes com o próprio Ray Tracing Ligado em conjunto Então olha só, cara A placa bate o Forza Horizon 4 Sem DLSS Porque ele não tem Bate quase 80fps em 8K Tudo é insano, cara É absurdo Eu tô louco pra ver essas placas Realmente em ação, tá ligado? Como vai ser o poderoso Os benchmarks Que a galera vai fazer na internet Porque as três são literalmente Três monstros jogados no mercado, cara Olha que bonito aqui O design dela aberto, né? Isso aqui dá pra 3080 Deixa eu ver se volta a animação aqui Ah, não voltou Dá pra F5 Mas, mano São simplesmente absurdas, cara E com essas tecnologias novas Que elas tão chegando aí no mercado, né? Ou melhor Tecnologias melhoradas Porque a gente já tem o DLSS Por exemplo Na 2080 Ti Na 2080 Mas 2060 Você já tem o DLSS, tá ligado? Só que aqui vão chegar ainda mais upados E com muito mais poder Dentro dessas pequenininhas aqui, cara Insano A NVIDIA chegou mesmo dando tapa na cara De todo mundo A galera falando de 10 Teraflop 12 Teraflop Dos consoles de nova geração Ela chega e fala Aqui é 20 Teraflop Aqui é 30 Teraflop Na tua cara, tá ligado? E com recursos como o DLSS Que é simplesmente insano Inclusive Vou deixar exemplos aí Na descrição do vídeo Pra você entender melhor o DLSS Como ele funciona Pra você ver ele em ação Como... Parece magia a parada, tá ligado? Mas enfim, manos Essa é a novidade do dia aí Que a NVIDIA chegou dando tapa na cara Em geral Comenta o que você achou Tanto do poder Da possível performance E é claro Da aparência, né? Eu gosto de discutir o design Das placas também Achei que elas são bem bonitas Comenta tudo o que você achou Das novas RTX As GeForce RTX 2070, 80, 90 Eu tô pasmo Tô louco pra testar isso aqui E ver como que é realmente A nova geração na parada Tá ligado? Enfim Comente o que você acha E aproveita e se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa o like Vejo vocês no próximo vídeo Muito obrigado Um grande abraço E aqui Você dando ganho Falou Um grande abraço